A reforma trabalhista aprovada no Senado e sancionada pelo presidente Michel Temer vai atingir também os contratos que estão em vigor e foram negociados antes da mudança na lei. Sancionada sem vetos pelo presidente Temer e com previsão para entrar em vigor em novembro, a reforma trabalhista irá valer para atuais e futuros contratos de trabalho. As medidas priorizam as negociações entre empregados e empregadores, além de dar mais força aos acordos coletivos. As flexibilizações se darão em pontos como a duração das jornadas, parcelamento em até três vezes das férias, intervalos para o almoço, banco de horas, além da participação do empregado nos lucros e resultados. Mesmo antes de entrar em vigor daqui a quatro meses, a reforma vai permitir a inclusão de outras novidades por meio de medida provisória, como a possibilidade de mulheres grávidas e em fase de amamentação se apresentarem de forma voluntária para desempenhar suas funções em ambientes insalubres mediante atestado médico. E que será necessário um prazo de 18 meses para que um funcionário demitido possa ser contratado para o chamado trabalho intermitente, que é quando a prestação de serviço não é contínua. A jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso também será rediscutida. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que as medidas provisórias com ajustes no texto não têm prazo para serem editadas. E lembrou que benefícios como 13º salário, FGTS, férias, seguro-desemprego e licença-maternidade não poderão ser negociados. Mesmo criticado pelas centrais e confederações, o governo manteve o fim da contribuição sindical. A promessa é que as mudanças da reforma trabalhista possibilitarão a criação de empregos.